O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro destituiu Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF nesta quinta-feira e escolheu o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, José Perdiz, para assumir a presidência interina da entidade. Perdiz fica como intervetor até a realização de uma nova eleição, que deverá ocorrer em 30 dias. A decisão ainda cabe recurso por parte de Edinaldo Rodrigues. O relator, Gabriel Zéfiro, e os desembargadores Mauro Martins e Mafalda Luquezzi votaram a favor da destituição, levando em conta que Edinaldo era presidente interino em 2022 e não poderia ter assinado o TAC com o Ministério Público e se candidatar na sequência. Em 2018, o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, foi banido pela FIFA de exercer qualquer atividade relacionada ao futebol. Após Del Nero ser destituído do cargo, Rogério Caboclo foi eleito para o mandato que iria de abril de 2019 a abril de 2023. Porém, Caboclo foi afastado da presidência da CBF em junho de 2021 por denúncia de assédio. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anulou a eleição e determinou uma intervenção. Edinaldo assumiu, então, a presidência interina em agosto de 2021. Em março de 2022, foi assinado o TAC com o Ministério Público com nova regra eleitoral e Edinaldo foi eleito presidente no dia 23 de março de 2022 até 2026. O Tribunal de Justiça julgou irregular esse termo de ajuste de conduta entre a CBF e o Ministério Público do Rio de Janeiro. A CBF informou que vai recorrer da decisão, mas ainda não divulgou uma nota oficial. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia.